Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Um assunto que tem repercutido nacionalmente é o caso de uma menina de 10 anos que foi estrupada pelo seu próprio tio e acabou engravidando. O ato de abuso com a menina acontecia desde quando ela tinha 6 anos de idade e a justiça autorizou a realizar o aborto legal por ela ter sido vítima de abuso sexual e pelo risco de morte materna. A menina, que já enfrenta graves problemas para lidar com o trauma, revelou às autoridades que investigam o caso que era ameaçada pelo seu próprio tio. Apesar do procedimento ser considerado legal, um grupo de pessoas tentou invadir o hospital com gritos de assassino e também criticou a atitude do médico responsável pelo aborto. A notícia boa é que na madrugada desta terça-feira, por volta das 3h30, o tio, que é o principal suspeito do estrupo com a menina foi preso em São Mateus, no Espírito Santo. A informação foi divulgada em uma rede social do governador do Espírito Santo. Mais informações sobre este caso você acompanha aqui no Portal Norte de Notícias.